E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nosso na Spill Digital. Esse vídeo que vocês vão ver agora é um bate-papo que rolou entre eu, o Guerra, o Patrick Matheus e o Igor Knopf, depois que a gente jogou uma partida da expansão do Gnomeopolis Magic, que está sendo lançado aí na Spill Digital. Então, se tu não conferiu aí no gameplay, dá uma olhadinha. Também, se tu quer só conhecer um pouco sobre a expansão, ver a gente batendo papo com ela, vai nesse vídeo aí que não tem erro. Espero que gostem e fique acompanhando todo o material nosso aí na Spill. Valeu! Então, assim, a expansão, ela pega os elementos que tem no jogo, né? Assim, de algumas sensações e algumas dinâmicas que tem lá e deixa elas mais soltas, né? Então, ele fica mais swing, né? Ele varia mais ali na forma de jogar. Você tem, do base, você tem a ideia que as crianças são freio, né? Ela, praticamente, quando você vai construindo, vai entrando criança no seu jogo, elas vão travando o seu jogo ali em determinado momento. E aqui, isso não está mais focado só nelas, pode estar em qualquer outro. Então, por exemplo, o meu aqui que me freou quase foi as bruxas aqui na pontuação. Então, assim, eu não tinha lugar para onde colocar elas. Eu paguei muito ponto de bruxa aqui, ó. Eu peguei demais no início, não precisava disso tudo. Eu acho assim, eu achei bem legal, assim, o que ele adiciona. Mas, assim, como tanto a bruxa, né? Quanto o feiticeiro aí, eles não têm uma ação básica, né? Que você possa usar pelo menos um dele por rodada, tem que pegar eles com muito cuidado, né? Senão, acaba sendo o gnomo perdido ali no turbo, né? Por mais que você consiga, às vezes, uma coisa. Então, tem que montar o negócio direitinho, né? De repente, tem que começar a conseguir usar para conseguir pegar, né? Eu queria aquela carta bem do meio, aquela que tem uma fada. Eu queria fazer a fábrica de fadinhas ali, só que o Igor comprou a carta antes de mim. É aí que aburou a minha estratégia. Você tem que ter pelo menos uma, né? Assim, delas para... Você pode pegar por pontuação, que isso no jogo ainda continua bem presente. Por exemplo, o bruxo, para mim, já não interessava por questão de ação. Ele me interessava por questão de pontuação. Que eu tinha muita casa para ele aqui, ó. E eu fiz errado aqui, ó. Ô, Patrícia, eu posso ganhar aqui, ó. Era só mudar para cá. Você ganhou. Posso ganhar mais. Você já ganhou, cara. Você dá, você faz um ponto a mais. 37, pronto. Eu errei aqui, ó. 37. Mas, assim, você... Igual do base, né? Assim, você tem que... O valor dos seus gnomos... O valor dos seus gnomos, ele flutua, né? Ou ele vai ser muito bom por causa de uma ação que você tem, ou vai ser muito bom por causa da pontuação final. Então, essa trocada, esse chaveamento de valor que a gente quer no jogo, quer manter. E no caso aqui, a gente ainda aumentou ainda essa presença. Então, por mais que, por exemplo, a bruxa... Deixa eu ver como é que estava o seu aqui de pontuação. Ah, os bruxos seus ainda estavam bons aqui para você, né? Eu deixei um fora lá em cima. Aqui você não tinha. Bota 24, ganhei um ponto a mais. Agora depois a contagem, né? Então, essa flutuação de valor, e você tem que decidir e pensar isso rápido, que é o gnomópolis, né? A gente não quer mudar esse feeling, não quer transformar num outro jogo, não quer fazer nada. Quer deixar o mesmo elemento, só que deixar mais presente para quem já está mais à vontade com ele, né? Então, assim, essa expansão, ela vai botar mesmo um gap ali na galera entre as partidas. Porque você pode tentar alguma coisa, seu jogo não virar, e isso vai dar uma margem maior para o outro jogador. As bruxas são muito fortes, as fadas são muito fortes, elas são muito presentes também. Então, também acelera o jogo. Se você trouxer os ajudantes, os conselheiros do base, você ainda equilibra mais ainda a parte dos marrons, né? Você deixa o jogo rodar mais ainda para frente, ele fica mais feroz ainda. Então, a gente está querendo dar realmente essa expansão para quem está muito à vontade com o jogo base, né? Porque ela deixa o jogo correr mais solto ainda. O jogo já é solto, como o pessoal sempre fala. Nossa, o jogo, ele voa para o final, né? Ele leva lá, é uma corrida mesmo nesse sentido de muita coisa em pouco tempo ali. Cada açãozinha que você faz, ela importa muito, porque se você pegar um cara que está desempregado, né? Ele está no final do jogo, ele não tem habitação. Esse um, dois pontos de diferença no jogo base importa para caramba, porque você deixou de ganhar dois pontos e está pagando um, né? Então, assim, o delta ali que você tem é três pontos na brincadeira ali de diferença por uma jogada que você não calculou ali direito. E aqui isso fica mais presente ainda. Você vê que aumenta, no jogo base você tem dois, três gnomos no máximo ali, quando você dá uma descontrolada com os empregados, os desabitados aí. Aqui vai para cinco, seis, muito fácil. Ou mais, né, Guerra? Quanto que foi? Onze. Aí também não. É, porque, assim, o meu erro foi ter, logo na primeira rodada, eu peguei muito gnomo e ainda jogaram uns pretinhos para mim lá. E aí, assim, depois eu não consegui, né? Eu não conseguia ter os gnomos que fechavam com as construções que estavam disponíveis, né? Então, ficou meio travado nisso daí, né? Aí eu não consegui construir, aí eu não consegui a habitação, né? É, aqui você tem que pensar na habitação desde o início. Não tem como você, não tem muito espaço para amortecer esse dano. Você vai tomar algum dano do outro ali, dos gremlins, né? Então é bom você, desde o início, só chamar gente que tiver lugar para eles ali, para trabalhar. E deixa eu perguntar uma coisa, vocês chegaram a pensar de fazer meio que uma extensãozinha para o tabuleirinho, para ter uma açãozinha básica do feiticeiro e da bruxa, não? Não, está realmente deixando a pessoa dar o valor para eles. Então, assim, a gente quer esse efeito de que... Segunda ordem, né? Ele chega só depois, né? Você pode chamar ele, você consegue fazer ele logo no início com as cartas base. Essa carta aqui do Patrick, olha. Qual, peraí? É? O escultor aqui. Aqui, ó. Está aqui, a azulzinha aqui, ó. Eu mexi com ela, só dá uma olhada. Então, desde o início do jogo, você pode, com as cartas básicas, adquirir esses gnomos. Mas a gente, é o mesmo conceito do jogo base, não queremos um jogo que, quanto mais, melhor. Que a pessoa fala assim, olha, eu preciso de vermelho, peguei uma carta que dá um ponto para cada vermelho, e eu vou pegar todos os vermelhos do jogo. Eu pego uma carta que pontua para o roxo, eu vou pegar todos os roxos do jogo. A gente não quer isso. A gente quer que você tenha aquele limite para você chegar. Então, essa decisão de trazer um bruxo ou uma bruxa ou um feiticeiro para o seu jogo, seja uma decisão consciente. Você tem que fazer ela porque você vai tomar ela depois. No meu caso, quando eu trouxe logo no início, eu fiquei com medo de não conseguir a ação. Mas eu consegui jogar antes do pomper ali, peguei uma carta que já deixava a bruxa mais à vontade para jogar. Deixava ela ter uma ação ali. E se você não casar isso... Nem uma extensãozinha do tabuleiro for dummies, assim, tipo, ó, esse aqui é o modo iniciante de se jogar. Eu não sei se é isso. Não está pretexto, não. Não sei, mas eu acho que tu traumatizou alguém, Igor. O Patrick, você se traumatizou alguém. Não está pretexto, não. Não, eu preciso é jogar de novo agora para jogar mais possível. É, tem uma dinâmica diferente de jogo. Não tem jeito. Aí tem esse critériozinho. É por isso que a gente fala. Joga o base e pega as maldades, porque aqui elas vão ser botadas em prática. Isso é uma coisa. A segunda vez que eu jogo a expansão, pode parecer que não, tá? Mas foi até a segunda partida da expansão. E, realmente, esse planejamento, tanto com o mago como a fada, que, na verdade, eu arrisquei, né? Eu queria ter pego aquela carta ali do Igor para fazer uma maquininha ali, tentar fazer a maquininha de fadas. E, quem sabe, dinheiro e não deu. E essa questão também do gremlinzinho, desse ataque aos adversários, ficou muito legal, assim. Trouxe elemento novo para o jogo sem mudar o jogo base, né? Isso eu achei legal também. Já estava no jogo, né? Você tem como tirar ele até com carta básica do jogo. Essas cartas que transformam qualquer arma em colorido, elas aumentam o valor, dependendo do jogo. Se o nego fez esse negócio de jogar os gremlins, ela aumenta o valor. E tem as cartas da coisa nova também, que dão lugar para eles. Às vezes dá para você, que o Igor falou, de dar uma amortecida. Eu não levei ponto negativo. Eu joguei mal, mas por não ter levado ponto negativo, eu quase cheguei junto. Tem uma carta que tu diz. Eu usei basicamente o básico do jogo, Lilo. A única carta que era de fora foi para dar essa amortecida. Mas não encaixei mesmo. Não consegui fazer o como. Tem uma carta que tu descarta para ganhar moeda? Assim, só ganhar moeda? Acho que tem, né? Tu descarta um gnominho para ganhar. Você pegou essa? Pegou aquela que era o verdinho que você ganha moeda? Não, mas eu tinha que ganhar moeda. Que tu descarta? Não qualquer, não tem, não. Nós temos, assim, de coisas novas, né? Assim, que apareceram no jogo. Nós temos pontuação por fichas que não tem no jogo base. Então, essas daqui... Isso aqui é um cofre, né? É bem alta a pontuação porque é um elemento ativo do jogo. E se você não usa ele, ele tem que te pagar de alguma forma. Então, tem um compensador aqui, né? Tem um desse de fada também. E nós temos essas cartas que mudaram aqui. Está vendo? Tem uma aqui que você cata todos os gremlins aqui. Que eles passam a amortecer muito o gremlin mesmo. Tem umas que jogam o gremlin na mecânica normal. É igual tinha do base também, né? Você tem cartas que fazem o verde ser ativo. Então, a pessoa monta aquele jogo de criança mesmo, praticamente. Todas as cartas de jogar verde já conseguem uma dinâmica muito forte com as crianças ali. Então, isso a gente tentou manter, né? Existe um valor do setup do jogo, que quando você abre ele... Então, por exemplo, essa ideia de você não ter onde alocar, não ter como fazer o rosa, não ter como fazer o roxo. A gente gosta muito desse quebra-cabeça, entendeu? De como você resolve ele ali. Então, você se impõe um quebra-cabeça durante o jogo. Poxa, eu vou pegar essa carta aqui, vou executar, vou ganhar um azul e um vermelho. Mas onde eu vou botar esse azul e vermelho, né? Eu tenho que arrumar lugar para ele. Então, essas micro missões que você se impõe ali, que a gente acha legal, que eu acho que é o coração do jogo mesmo. Isso a gente está tentando não mudar. A única saída, assim, mais de diferença é a doação, né? Que, por enquanto, está só com os gremlins, né? Você joga um gremlin para o outro. Mas eu poderia fazer facilmente uma carta, eu jogo um soldado para todo mundo, e isso já atrapalha o jogo de todo mundo do mesmo jeito. Então, por enquanto, ainda está mais tematizado em cima dos gremlins, assim, dos warlocks lá estarem passando eles, os feiticeiros estarem embutindo eles na sociedade, né? E, seja lá qual o fim deles lá, espião, seja lá o que for. Mas é uma mecânica que eu acho que mais para frente a gente vai revisitá-la também, até com as outras cartas, né? Porque faz sentido dentro da mecânica do jogo mesmo, assim, e da dinâmica dele em sentido de você ver o que o outro está fazendo, você teve um... Chegou um algo que você não está preparado e você tem que ser adaptado ali para frente do seu jogo, dentro de um jogo desse tamanzinho que é o Gnomópolis, né? Que é o joguinho mais rápido. Eu achei que adicionou bastante coisa aqui, realmente, para quem... Aqui os quatro já jogaram bastante. E ele realmente... Ele me pareceu essa questão dos novos ali, tanto da Fadinha como do Mago, me pareceu assim que é a questão de controlar e esse ataque também, eu achei muito legal. E aí, Guerra, mais algum comentário? Não, é isso mesmo. Curti bastante, tem muita coisa nova a ser explorada, né? Muitos combos novos a se fazer. É aguardar aí a versão final para botar na mesa. Outra vez eu joguei, queria jogar de novo, agora eu joguei, joguei mal de novo, quero jogar de novo para aprender. Sou insistente. É igual jogar o Terra Mística no início, né? Terra Mística, a gente fala, Ah, putz, podia ter feito isso, putz, podia ter feito aquilo. Aí você fala, ah... Só que isso é rapidinho, isso é 45 minutos, você joga uma partidinha até de dois, até mais rápido. A gente espera, né? Que a gente é muito feliz, estamos muito felizes com o Clávio, porque o jogo, todo jogo que a gente queria do jogo base, ele foi realizado, né? Estou na esperança de que a expansão também chegue nisso. Eu sempre bato nessa tecla, né? Antes de tudo, eu sou jogador, né? E eu sou... Tenho muita expansão. Tenho muita expansão aqui, eu comprei muita expansão durante o jogo, eu sou daqueles caras que, quando compro o jogo base, eu fico com medo da expansão não sair, eu não consegui pegar, porque eu fico com aquela ideia de... não estar completo, sabe? De não ver. Então, eu já passei por muita expansão, né? No hobby. E o que eu gostaria de que tivesse no jogo do Gnomópolis é exatamente aquela expansão que acrescenta coisa para o jogo, acrescenta conteúdo, mas sem transformar num jogo novo, né? Então, eu tenho exemplos muito bons, assim, de expansão, por exemplo, as da Portal são muito boas, que você tem quase que... você abre uma caixinha, anexa lá no jogo e acabou ali, né? Então, não sei ainda como vai ser a parte de produção, né? A gente ainda está muito em aberto, isso ainda está sendo discutido, questão de valores, tudo, mas a gente gostaria que fosse aquela que você vai pegar, jogar na caixa base ali, seu jogo dobra de tamanho sem aumentar o tamanho na estante. e ser algo focado em quem joga. E ser focado em quem joga o jogo, né? Então, assim, ele não é um... não está sendo feito uma expansão para conseguir novos públicos. É muito duro falar isso, porque provavelmente o editor vai me bater depois, né? Mas é uma expansão para quem joga o jogo base, para quem gostou, está querendo seguir com ele, quer mais desse jogo, quer ter mais um gás dele na mesa ali, experimentar novas dinâmicas ali, mesmo sem o jogo mudar das regras, ter aquele bloat de regras novas ali, né? Show! É isso aí, então, gente. Patrick, quer comentar também alguma coisa aí? Tu, que também é pai da cria? Tenho nada para adicionar, dessa vez. Fino com o relator. E aquela coisa, né? Pela caixa do Gnomópolis, a gente vê, a gente já viu que tinha mais espaço ali, já ficou aquele gostinho de quero mais ali, né? Aquele espacinho vazio. A ideia era... Ali, né? A gente olhava, opa, vai bem mais umas cartinhas aqui. Tem mais espaço aqui do Gnomópolis aqui também, vai vir mais coisa. É. Mas é isso aí, então, gente. Oi? Só... Depois, não sei, a gente está com um personagem já finalizado, praticamente, né, Patrick? Que é a da Bruxa. Ela está sendo usada de divulgação. Eu passei, meu compre. O pessoal está vendo. Isso. O pessoal está vendo ela. Está vendo, né? Ela está bem no meio da tela. Está joia. Então, e a preocupação também é que o jogo todo converse entre ele, né? Então, assim, é igual eu falei no início aí. A gente espera que quando você jogar a expansão dentro do jogo, a pessoa nunca vai saber que tem uma expansão ali no meio. Você vai ver que não vai ter um ícone nem nada. A quantidade de cartas, assim, a presença dos elementos do jogo vai ser plana, assim. Você não... A pessoa não vai conseguir distinguir, se a pessoa não estiver vendo de fora, aonde que está a expansão. A gente quer que tudo converse, tanto na parte gráfica, quanto nas mecânicas também. Não, então, tá. O pessoal aí que está acompanhando, então, pode ver a questão aí do gameplay, também um bate-papo sobre o nosso aí, sobre a expansão. Quero agradecer de novo aí o Patrick e o Igor por ter cedido o tempo aí para a gente poder jogar o jogo, conhecer essa expansão. Dizer que está muito bom. O pessoal acompanha aí, Spill, e dê uma olhada também, né? nesses lançamentos. Também os outros lançamentos estão com o Clávia, hein? Guerra, quer dar a tua cincada final aí? Não, é isso daí. Agradecer mais uma vez aí aos meus conterrâneos aí de JF. Sempre levando joguinhos aí para a galera. Então, valeu aí o Igor e o Patrick. Já são sócios aí do canal. E é isso daí. Vamos ficar de olho aí. O Igor, tu está só com a expansão. Tem mais um monte de jogo para mostrar. O Igor está só com esse aí, né? Na Spill. Se quiser jogar, pode estar lá. O Patrick também está com o bom do videogame na área de protótipos, né? Tem vídeo no canal também. E o Mixclay. E o outro, qual que é o outro? O nome do outro que tu me falou? Mixclay? Como é? É, Mixclay. Mas eu vou estar só na área de business. Não é aberto. É aberto só para vocês que são da imprensa, né? E para as empresas. Então tá. Isso aí, gente. Eu estou seguindo a tradição da Spill, né? Assim, eu estou seguindo a minha tradição de não ir. Eu vou participar só mesmo com a coisa. Eu estou enrolado com o trabalho. Eu não vou conseguir participar tanto, mas com o Gnobópolis a gente vai estar lá, né? Nesse momento. E obrigado aí pelo espaço. Fora aí do momento, né? Agora está passando dentro da Spill. É sempre um prazer recebê-los aqui. A porta está sempre aberta. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do bate-papo do gameplay. E fiquem acompanhando aí todo o material. E fiquem ligados quando for lançada a expansão médica do Gnobópolis. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Tchau.